Boa noite, pessoal! Olha aí, eu ganhei de presente do Dia dos Pais um abridor de garrafa de vinho elétrico. Os meus colegas pediram aí para gravar um vídeo para mostrar o presente. Obrigado, meu filho Lucas, a minha esposa Tânia. Bom, até um cortador aqui, ó, do alumínio, né? A parte de alumínio aqui do vinho. Vou passar aqui em volta. Aí abrimos. Agora temos a rolha aqui, ó, de expansão. O vinho italiano. Aí um abraço aí para o amigo Leonelo Carnevale, Michel Carnevale, a Nádia, o Flávio, a Cláudia, o Cláudio, o Flávio ali, o pessoal da Vespa Clube, ok? Bom, vamos lá. E pelo amigo Carlos Dias, pai da Lulia, aí, muito obrigado aí, incentivando a fazer o vídeo. Vejam só, eu só aperto um botão aqui, ó, tem um LED azul bonito. E, nossa, saca a rolha vai descer com apoio, vai tirar aí a rolha. Vamos lá. Vamos centralizar aqui bem. Vem, firmar, aperta o botão. E pronto! Sacamos aqui, ó, agora avançamos. Olha que bacana. Pronto, tiramos a rolha. Olha, essa maneira moderna, tecnológica, e ainda tem um guia aqui do vinho. Vamos pegar aqui um condutor aí do vinho e pôr na nossa garrafa, tá? Vamos brindar aí. Espero que todos tenham tido um feliz Dia dos Pais. E esse foi o meu presente do Dia dos Pais. Até mais, tudo de bom pra todos. Saúde!